Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a Suprema, Daniel aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre erros muito comuns que as pessoas cometem ao tentar fazer o processo de SEO. Erros até muitas vezes bobos, só que ninguém fala disso, ninguém fica comentando isso o tempo todo. E para ajudar você a evitar que isso aconteça e que você seja prejudicado, eu vou te dar muitas dicas legais aqui hoje nesse vídeo. Antes de começar, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui embaixo em inscrever-se e ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Beleza pessoal, bora começar? Voltei pessoal. Bom, vamos começar a falar aqui dos erros, são erros comuns, mas que ninguém comenta muito a respeito deles, mas que se você cometer vai atrapalhar o teu ranqueamento no Google. São erros bobos, podem até parecer coisas bizonhas, coisas irrelevantes, mas se você fizer, vai te atrapalhar sim. Antes de eu começar a listar esses erros aqui, eu gostaria de dar uma dica bem legal para vocês. Eu vou deixar aqui no link do primeiro comentário aqui embaixo, o link da Hostgator, que é a hospedagem que eu uso e confio, 100% SSDI. Se você está sofrendo na mão do Leleco Host ou ainda não tem uma hospedagem para o teu site, vem aqui, primeiro comentário fixado, você pode conseguir até 45% de desconto clicando no nosso link. Vai lá e confere, bem legal. Vamos lá para o primeiro. Não atender os princípios básicos do SEO. Se você está ligado aqui no canal, eu já fiz live a respeito disso. Com o advento agora do chat GPT e como ele pode ajudar a ranquear teu site, eu estou falando muito disso. Não existe assim um manual de regras. O Google ele não fez um manual assim, um compendium, um códex assim, que você tem que seguir ao pé da letra. É muito subjetivo. E, cara, essas regras, mesmo que implícitas, se você quebra qualquer uma delas, ele vai te rebaixar ou vai te banir da busca. Ou seja, existem as boas práticas, tipo, você não tentar trapacear conteúdo de qualidade, conteúdo 100% original, evite o plágio. Inclusive, eu já dei algumas dicas disso aqui no canal. Enfim, são coisinhas que você faz, pequenos cuidados que você toma, que vão evitar que você seja prejudicado. Vamos para o próximo aqui. Criar conteúdo sem estratégia e que o usuário não está procurando. Cara, dá uma olhada no Google Trends, vê o que está sendo procurado dentro do seu nicho e faz conteúdo a respeito disso. Eu sei que, às vezes, eu quebro essa regra, colocando, tipo, coisas que acontecem no meu dia a dia. Eu faço um vídeo, faço um conteúdo no blog e coloco lá. Mas, o que que acontece? Eu tento fazer um planejamento de palavra-chave por trás disso. Tento atrair essas pessoas que estão procurando isso. Muitas vezes, eu tenho experiências, tipo, coisas que eu não encontro outro tutorial. Não encontro vídeo falando a respeito. E eu acabo, por tentativa e erro, conseguindo fazer. Aí, eu elaboro um tutorial ou aqui no canal ou no blog e posto. Lógico, eu tento fazer uma estratégia de palavras-chave para isso ser achado mais hora ou menos horas, por pessoas que também estão tendo esse tipo de dificuldade. Mas, é legal sempre você poder fazer uma estratégia de conteúdo, para você atrair, tipo, pessoas que estão procurando e sempre procurar os assuntos quentes, os assuntos hypados, que vai te fazer para você crescer, tipo, de maneira mais rápida. Próximo. Conseguir ranquear bem o conteúdo, mas a mensagem não está adequada ao seu público-alvo e, por isso, não gera conversões. É aquela velha história. Não adianta você abrir o seu analytics. Aí, você tá lá, tipo, mil visitas por dia, mas você não tá vendendo o seu produto digital, as pessoas não estão clicando no seu banner, você não tá vendendo como afiliado, você não tá ganhando dinheiro no Adsense. Cara, o que que tá acontecendo? Eu tô atraindo uma galera aqui, mas é uma galera que não é qualificada. Isso não é interessante. Isso volta lá no slide anterior, questão de você planejar o conteúdo. Se você planejar o conteúdo, você vai atingir o público certo, entendeu? Seu site vai ter conversão, se você estiver buscando o capital lead, você vai conseguir esses leads. Enfim, cara, você tem que produzir o conteúdo certo para o público certo. Isso vai te gerar conversão, vai te gerar tudo que você precisa. Próximo. Atração de muito tráfego de baixa qualidade. Ou isso pode apenas consumir recursos e enganar seus esforços. É que nem aquele, geralmente no blog, no site acontece muito isso, às vezes no canal do YouTube, mas o exemplo mais fiel, assim, que eu posso dar é a galera que compra seguidor no Instagram. Faz um número, você tem a prova social, mas é uma galera que nunca vai comprar nada de você, nunca vai contratar o seu serviço, nunca vai te gerar lucro de maneira nenhuma. No teu site, no teu blog, é a mesma coisa. É uma galera que tá visitando teu blog, teu site, tá enchendo lá, só que o que que acontece? Não vai te gerar conversão, principalmente. Cara, é que nem eu falo para as pessoas, essa galera que usa muito mídia social, usa muito Instagram. Ah, mas eu quero like, eu quero seguidores. Cara, like não paga as contas, velho. O que paga é conversão. Que nem eu discuti um tempo atrás com... Da época eu trabalhava em agência, né? Isso há mais de seis anos atrás. O cara falou que, ah, eu entrego para o cara o que deixa... Eu entrego para o cliente o que deixa ele feliz. Se o cara quer curtido, eu entrego curtido. Velho, o que deixa empresário feliz, o que deixa comerciante ou qualquer pessoa que tem um projeto, o que deixa essa peluça feliz é conversão. Conversão. Like, não paga as suas contas. Bastante gente lá no seu analytics, não paga as suas contas. O que paga as suas contas é conversão. Entendeu? É que nem o pessoal das vendas fala, advogado de vendedor é venda. Advogado de quem trabalha com marketing digital, quem trabalha com empresas online, é conversão. Isso que vai te dar dinheiro, isso que vai te dar lucro resultado. Não se iluda. E, para você, agora que você sabe os erros que você não pode cometer, vamos falar de coisa boa. Eu criei esse ebook aqui, baseado em experiências que eu tive com o chat GPT. E, o que que acontece? Esse ebook aqui vai te ajudar a usar o chat GPT para ranquear teu site no Google de uma maneira impressionante. Aconteceu comigo e vai acontecer com você agora. Ele é totalmente grátis. Bom, coloquei esse QR Code aqui. Aqui, você pode escanear ele, inclusive, nesse momento agora, para você baixar teu ebook. Mas, o que que acontece? Que eu vou disponibilizar esse slide aqui lá no SlideShare. Inclusive, depois eu coloco aqui no primeiro comentário fixado. Bom, o que que acontece? Como você pode conseguir esse ebook aqui? Deixa eu mostrar ele aqui para vocês por dentro. Antes de mostrar como conseguir. Ó, guia definitivo, como será o chat GPT para ranquear no Google. Aqui eu falo o que é o chat GPT, como ele funciona, como é que você tem que se comunicar com ele para obter as melhores respostas. E aqui eu te dou 10 passos para ranquear no Google. Aí eu te falo o que tem que ser feito, de que maneira que tem que ser feito e de que maneira que o chat GPT... O que que o chat GPT te oferece para você chegar lá e te dou um exemplo de como perguntar isso para ele. Cara, mastigadinho, mamão com açúcar, é só ler, colocar em prática e ver teu site decolar igual um foguete. Bom, mas como é que eu consigo esse ebook maravilhoso, Daniel? Isso é muito fácil. Eu vou deixar dois links aqui no primeiro comentário fixado. Um, para essa página aqui do Blog da Suprema. Aí é só você clicar aqui e baixar. Você não vai ser direcionado para lugar nenhum. Você vai... ó, que nem eu vou clicar aqui, ó. Como eu estou com essa preferência no navegador, ele já abriu direto. Vai acontecer com você também, mas você clica aqui em fazer download. Essa é uma das maneiras. A outra maneira... No caso... É você entrar para o grupo dos Supremos no Telegram. O link também vai estar no primeiro comentário fixado. Aqui eu estou dentro do grupo já. Ó, ele está fixado aqui no topo do grupo. É só você clicar aqui, ó. E o arquivo em PDF está aqui. Não tem surpresa. Não tem segredo. É só baixar aí. Detalhe. Os Supremos tiveram... O pessoal aqui do grupo... Eles tiveram acesso a esse ebook em primeira mão. Antes de todo mundo. Cara, entrar aqui só tem vantagem, cara. Entra aqui. Baixa também. Que vai valer muito a pena. Cara, baixe o ebook. Lê com calma. Coloque em prática. Que você vai ver seu site ranquear estratosfericamente. Bom, pessoal. Esse é o conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje. Se você gostou, clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais. Porque assim você me ajuda a chegar muito mais longe. E ajudar muito mais pessoas. E para ajudar muito mais pessoas, cara. Pode mandar esse ebook para as outras pessoas também, cara. É conteúdo bom. É para ser compartilhado. Conhecimento é para ser compartilhado. E vamos crescer junto. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima semana. E hasta la próxima.